Olá pessoal Peraí um minuto Assim que tem que gravar Olá pessoal Hoje eu estou aqui Com o que pode ser o começo de uma série Aqui no canal Jogando simulador de rato Cê é louco Rato mutante Rato invisível Eu quero tudo Esses ratinhos aqui Mas bora voltar Vamos começar Fácil Fácil Tá Bora Tudo funciona aqui normal Missão Entre ti Olhe Ah Entra dentro da casa Eita Pega O rato chato Da porra Entra Tá Aqui na minha casa Não tem nada demais Eu sou só um coitado O que é isso né Deixa eu dar isso Faz aí Faz aí Meu Deus Eu não vou Eu preciso do que pra fazer essa porra Eu preciso de material Isso daqui Também precisa de materiais Beleza Vem chatinho Não tem nada Tenho que fazer Toda aqui a minha casa Pra série acabar Então É Vamos lá né Eu me perdi agora Onde é que volta Onde é que volta Gente É Fudeu Fudeu Vem pra cá Eita Pega Aqui Sai Beleza Que eu Tô com um pouquinho de fome E daqui a pouco Eu tenho que ir dormir Que bom que é só no simulador de gato Que você tem que esperar a porcaria Acordar Tá Eu vou ir andando Deixa eu ver aqui Ota pega Vamos continuar aqui Tá nóis Ei Fiote Vem cá Vem cá Deixa eu te mostrar A nova música Do Wesley Ô fiote Volta aqui Meu filho Ô fiote Ota Pode do esse mal Ele tá chatíssimo Viu O O O Ele tem uma barra de bolas E por que eu não tenho Os Gorgumelo vermelho faz mal Só Olha a aranha Meu fiote Que aranha Deve ser forte Mas eu vou fugir Eu sou um rato Vocês querem que eu faço o que né A casa tá aqui ó Ó Tá É uma pedra Olha a casa A casa é o melhor lugar Eu não lembro como é que entra Eu já joguei isso antigamente Bem antes O ratinho parece que ele tem um sapato Um queijo Um queijo Mágico Ah Portinha de rato É Se não me engano Tá do outro lado da casa Mas eu tô vindo por aqui Pesou sobre isso Tá Isso aqui tem como entrar? Ah Tem Mas é bugado Aqui ó Olha aqui Tá Aqui eu vou sair na cozinha Aqui é outra casinha Tá Aqui eu Aqui eu tenho que construir O bagulho de A armadilha pro gato É Vocês tão vendo que a armadilha é de rato Então Mas é que eu tenho que fazer isso pra matar um gato Que eu já joguei isso antes Sai aqui pra fora da casa Da nossa casinha E eu estou aqui Eu posso escalar pano Que genial É aqui ó Ratinho E um homem-aranha Tô cuidando com essa porcaria bugada Eu não consigo pular dali Porque eu tava escalando Tá Aqui tem uma casinha Mas eu não vou entrar nela Ela é por cima O que que tem aqui? Tem um pato higiênico Eu vou pegar Isso daqui Eu sei que serve pra fazer um Uma escada Já que o ratinho Ele Ele consegue Escalar pano Aranha Tu é pacífica? Valeu Tô Somar 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 O teu passa Eita Pega Sobemos aqui Uou Eu gosto do banheiro Vamos dar uma lavadinha na gente Eu preciso de água Eu preciso de soltar isso daqui Solta e bebe a água Beleza Vamos continuar Tá Tem um que Cadê o meu poninho? Ele sumiu Ah é Ele volta pro canto Olha Um outro mouse Tu briga comigo Uma aranha não briga Toma pra cá Rapaz Não é a porrada tua Você merece Levar essas porradas aí Morrer Ainda vou me alimentar De você Tá Eu não posso me alimentar dele Então Vamos lá Aqui ó Moeda Moeda Fih Corre Moeda Fihote Moeda é útil Leva pra casa 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 Vamos levar pra casa E aí Aranha puladora Aranha puladora Cê é louco Fih Aqui Tem um A moeda Sumiu Ah Eles vêm pra cá Quando eu pegar Quando eu pego Então aqui eu devo ter Uma moeda Uma moeda Olha aqui Eu preciso de 25 moedas Beleza Três papéis Eu tenho três papéis E eu preciso de 50 Aqui eu preciso de carne Dormir Dormir Isso daqui eu não preciso Guardar aqui Então Deixa eu me alimentar Dessas coisinhas aqui Pra gato Comida de gato Eu preciso de dar Uma dormida Isso daqui Eu posso usar Pra fazer uma cama E também Pra fazer uma escada Já que o rato Ele escalapando Esses papéis Eu não sei Pra que eles servem Essas moedas Provavelmente Pra comprar alguma coisa Talvez de pratinho Pra apanhar comida Não tem nada a ver Olha aqui Saco de moedas Eu já vi isso Guardar essas moedas E tal Missão Primeira missão Pegar papel Então Se vocês querem Que essa série Continue Deixe seu lado Falar isso Porque Que ninguém Deixa o like Nice Então né Quero que essa série Continua Eu vou continuar Essa série Ah Aqui é pra eu Tomar banho Beleza Neo Bloods Bloods Nelt Eu preciso De dar Dormida Deixa eu dar Uma corridinha Aqui pra ir dormir Aqui ó Dormir E Até Má Até Mais É isso